Opa, sabadão de trabalho, a belíssima PRSSE aqui para finalizar a regulagem. Aceletor no meio. Ponte. O negócio dessa guitarra é que a ponte é fixa, é o wrap-around, né? A corda entra aqui por trás, faz a curva por cima da peça e ela já tem a compensação das oitavas, então deveria ser super simples de regular, não é bem assim. Você tem que acertar certinho o ângulo da ponte, senão a oitava não bate. Com drag. Meio. 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 Volta. Veja. Música. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o som limpa bem quando você abaixa o volume Vou dar mais uma folguinha aqui pro tensor E tá finalizada Falou gente